Você tá acompanhando o BBB? Não, esse não. Tô acompanhando absolutamente nada. Eu consigo ver pela internet, óbvio que você acaba vendo muita coisa pelas páginas que você segue, mas não quero. O pessoal te chama, né? Chamo, desde primeiro. Desde primeiro. Não faz sentido, né, pra você? Não, por quê? Muito arriscado, né, Carlinhos? Eu sou mimado, eu queria mandar negros lá dentro. Eu nem quero cozinhar. Fazer coisa. Não, eu tô mimado, tô há seis anos, sete anos mimado pra caceta. Forrar cama, essas coisas todas. Não, eu quero não. Eu me conheço, eu fico em prova de resistência. Eu tenho um perigo livre, eu vou dizer que eu sou rico, vambora. É, pô. Pra ganhar, pra ganhar, qual é o carro lá que os caras dão lá, Kaique? É um Ford. É um Ford. É, não, não. Quando você fica... É o... É o Argo? É. Aí, Carlinhos, fica 22 horas pra ganhar um Argo aí. É, não, quando você se conhece, tem... E, ó, e, tipo, outras pessoas não fariam dessa forma, mas eu tenho a minha verdade. Eu já rari todo dia aparecendo, eu tenho meu reality show, eu tenho cinco milhões de pessoas que me acompanham todos os dias. Pra mim, isso é gente pra caralho. Tá maluco, pô. É o meu reality. Então, eu vou fazer o quê? Eu adoraria participar da experiência.